eu começo colocando no liquidificador 3 ovos inteiros 1 xícara de açúcar, as minhas xícaras são de 200 ml e 3 colheres de sopa de margarina vou bater até ficar tudo bem homogêneo acrescento 2 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de achocolatado e 1 xícara de leite vou bater de novo até ficar tudo homogêneo acrescento 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo e agora vou dar uma batidinha bem rápida que é só para misturar o fermento bem rapidinho transfiro aqui para a forma untada e enfarinhada e em seguida leva ao forno pré-aquecido 180 graus por aproximadamente 40 minutos para o preparo do recheio que também vai servir como cobertura vou colocar aqui em uma panela uma caixinha de leite condensado 5 colheres de sopa de achocolatado vou misturar para dissolver o achocolatado acrescento 2 caixinhas de creme de leite misturo bem antes de levar ao fogo e agora aqui em fogo baixo vou ficar mexendo constantemente até começar a fazer borbulhas até que ele comece a borbulhar então aqui ele borbulhou já desliguei o fogo você vai perceber que ele está bem líquido não tem problema porque depois quando for esfriando vai adquirir consistência é assim mesmo agora vamos deixar aqui esfriando enquanto o bolo também esfria para a gente poder começar a montar a travessa aqui para umedecer o bolo para ele ficar bem molhadinho eu já tenho 200 ml de leite e vou misturar uma colher de achocolatado só isso ó, eu já desenformei aqui o bolo e agora eu vou cortar ele assim ó, dividir ele ao meio em duas partes então ó, dividi aqui o bolo e vou montar a travessa vou ajeitar a metade do bolo aqui vou umedecer bem esse bolo agora eu venho colocando um pouco mais da metade do recheio e vou deixar o restante que é para fazer a cobertura ó agora aqui o restante do bolo a gente vai cortando e cobrindo aqui porque se for colocar inteiro não vai dar certo por causa do formato né, da travessa se for por inteiro não dá certo vou umedecer e agora eu vou cobrir com o restante do recheio ó vou decorar com chocolate granulado e agora eu deixo na geladeira por pelo menos 3 horas antes de servir que é para ficar bem geladinho eu espero muito que tenham gostado dessa receita vou deixar vocês acompanhando aí o resultado depois que estiver bem gelado e se você gostou eu peço que me ajude clicando no botãozinho gostei deixando para mim aquele super joinha se ainda não está inscrito no canal se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo muito obrigada por estarem aqui fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau Tchau, tchau